Quero profetizar na tua vida Que Deus vai fazer algo muito tremendo na sua vida Até o fim dessa campanha Aliás, eu quero fazer um desafio pra você Hoje, quando você sair daqui, amanhã Você vai escrever Numa folha de papel Quais são os milagres que você precisa de Deus? E depois nós, pastores, vamos subir no monte E vamos apresentar diante de Deus Todos os pedidos das pessoas A pastora Malúcia, em janeiro, vai fazer 12 dias De campanha, de subir ao monte Cada dia representando um mês do ano que vem Mas amanhã, porque amanhã é um culto de amanhã É o final Hoje, aliás, Shabbat Shalom pra todos vocês Amanhã nós vamos terminar esta campanha E eu quero dizer pra vocês que eu creio muito Que Deus se agradou demais Da oração, da adoração Das confissões, dos louvores do seu povo E hoje você vai receber uma palavra também Tremenda de Deus Que vai mudar a tua maneira de enxergar A você mesmo A enxergar o momento que o Brasil está vivendo Porque eu creio Que o ano de 2016 Pra uns Será um tempo Terrível Mas Pra nós Os que cremos Será um ano de bênçãos Um ano de jubileu Amém? Primeira Crônicas Capítulo 4 Versículos 9 e 10 Você conhece muito bem Esse texto Já preguei aqui Sobre a oração de Jabes Mas hoje Deus tem palavras Revelações Novas Pra você nesse texto Foi Jabes Mais ilustre Do que seus irmãos Sua mãe chamou-lhe Jabes Dizendo Porque com dores O dei a luz Jabes invocou O Deus de Israel Dizendo Oh Tomara que me abençoes E me alargues As fronteiras Que seja comigo A tua mão E me preserves Do mal De modo que não Me sobrevenha Aflição E Deus Lhe concedeu O que lhe tinha pedido Queridos Uma vez eu perguntei Pra Deus Deus Por que que o senhor Botou Uma pessoa dessa Que a gente não sabe Nada dele Dois versículos Na Bíblia E esse homem Se tornou ilustre Pra toda a eternidade A gente não sabe De nenhuma cura Que ele tenha feito De nenhuma ressurreição De nenhuma grande guerra Que ele tenha vencido A gente não sabe De absolutamente Nada grandioso Que ele tenha feito Mas olha pra pessoa Do teu lado Diga assim Mas ele ficou famoso Ilustre Tem até nome De livro Best seller A oração de Jabes Ou Jabes Este homem nasceu Queridos Com um decreto De morte Na vida dele A mãe dele Porque não sei Se você sabia Mas no Velho Testamento Nem sempre A pessoa dava um nome Pra um filho Imediatamente Algumas vezes Demorava até anos Pra que aquela criança Recebesse um nome Porque geralmente Os pais Davam um nome Pros seus filhos De acordo Com algo Que eles tinham vivido Ou com algo Que os seus filhos Manifestavam No mundo Então as vezes O camarada Vivia um, dois, três anos Sem ter o nome Mas Jabes não O parto Da mãe dele Foi tão Terrível Que a mãe dele Acho que estava Amargurada Porque tem Você sabe Que tem pessoas Que quando tem o parto Tem a chamada Depressão Pós-parto Acho que a mãe dele Olhou pra aquele moleque E falou assim Mas que Terrível Foi ter você Toda vez que olhar Pra você Eu vou lembrar Da dor Que eu tive que passar Então teu nome Vai ser Jabes E aquele menino Cresceu Sei lá Enfrentando Que tipo De bullying Ah lá Vem a dorzinha Oi dor de dente Oi dor de cabeça O que que sobrou Pra ele Ele não tinha Muita coisa Imagine se a sua Própria mãe Olha pra você E só declara O mal Pra você Como é que você chama Dor Por que? Porque minha mãe Me deu esse nome Uma mãe dessa Pra quem precisa De inimigo Quem precisa De inimigo Esse camarada Cresceu Portanto Com decreto De morte Mas nós estamos Falando da campanha Do Deus Do que? Sobrou O que que sobrou Pra Jabes? Capítulo 4 Meu querido De primeira crônicas É um capítulo Que fala Da genealogia De Judá E Jabes Portanto Ele é da genealogia De Judá Então Na verdade Ele recebeu Um decreto Da sua mãe De que ele era Um pain in the neck Essa é a expressão Em inglês Né? Indivíduo Ó Você é um saco Pain in the neck Porque dor no pescoço É terrível Né? Dor na cervical Só que Ele tinha algo No que se apegar Foi o que sobrou Eu sou Da tribo De Judá Agora você sabe O que que a palavra Yehuda Significa? Louvor Judá No hebraico Yehuda Significa Louvor Então ele podia Aceitar o decreto Da sua própria mãe Ou podia dizer Não Eu sou da tribo De Judá E portanto Sobre a minha vida Tem um outro decreto Um decreto De louvor E você sabia Que todas as vezes Que iam pra guerra Quando as tribos Iam pra guerra Sabe quem é na frente? Deus ordenou Na frente Sempre Vai Judá Porque Judá Era uma tribo Mais poderosa? Não queridos Porque pra você Vencer as batalhas Contra o reino Das trevas Você tem que ir Na frente Com o louvor Amém? Quantos aqui Querem declarar Sobre a sua vida? Amém irmãos? Deus estava Ensinando o seu povo Vocês vão ter que Guiar Mas você pode ir pra guerra Com o espírito De temor De medo Ou de júbilo E de adoração Porque quando você Começa a entrar em júbilo E adoração Queridos Você começa a ver Quem Deus é E aí Sai a visão De fraqueza De si mesmo E entra em cena A visão do Deus Todo poderoso Amém irmãos? Diga assim O meu Deus É o Deus Do que sobrou E o senhor Me mandou dizer Pra você Que os decretos Que tem Para o Brasil São os piores Os economistas Já estão dizendo Que a MUD Que é uma agência De classificação De risco Vai rebaixar A nota do Brasil O Brasil Vai deixar De ser um país De classificação Boa De investimento E vai ser rebaixado Para a classificação De um país Mal pagador Especulativo De risco E o que isso significa? Isso significa Aos olhos dos homens Que o dólar Vai subir Porque as pessoas Que tem investimento Aqui vão ter que tirar Principalmente Os fundos europeus Dólar subindo A inflação Sobre Desemprego Aumenta Isto é o decreto Que está sobre o Brasil Mas olha Para a pessoa Do teu lado Diga assim Mas eu pertenço A tribo De Judá Na minha vida Não vale Encantamento Você pode aplaudir O senhor Glória a Deus Deixa eu falar Uma coisa Muito séria Para você Que está aqui E para você Que está me vendo Não seja Cavalo do diabo Não deixa Satanás Usar tua boca Para proferir morte Nem sobre o Brasil Nem sobre a nossa nação Nem para a própria vida Deus está esperando Da igreja Louvor Davi era da tribo de Judá Muitas vezes ele enfrentou Grandes batalhas Mas ele sabia Que Deus era com ele E por isso ele seria vitorioso É muito sério O que eu estou falando Não entre na pilha Dos críticos De internet Gente vibrando Que o Brasil Está indo de mal A pior Achando Que isso é uma questão De que nem Ganhar um jogo De futebol O que nós temos Que profetizar Para a nação brasileira É a benção De Deus Você foi chamado Para ser instrumento De benção E sobre a tua vida E sobre a tua casa Declare Eu te louvo Senhor Porque eu faço parte Do teu povo E o Senhor Cuida dos seus Amém Qual vai ser A substância Que sobrou Na tua vida Uma declaração De morte De derrota Ou a declaração De que Deus Cuidará De mim Amém Que Jabes Tinha querido Tinha Uma coisa Na qual ele se apegou Eu recebi Um decreto De maldição Mas eu sou De uma linhagem De benção Diga para a pessoa Do teu lado Você pode ter recebido Decretos De maldição Mas você Da linhagem Da benção Escolha A benção Querido Quando você Muda A visão Que você tem De si mesmo E do Do que está Ao seu redor Você tem Coragem De orar A Deus Pedindo o que ele pediu Ele pediu Coisas enormes Coisas grandiosas Ele falou Tomara Que tu me Abençoes Ele pediu A benção De Deus Tem muita gente Que não tem coragem De pedir a benção De Deus Porque acha Que Deus Não quer Abençoar Mas a Bíblia Diz Que Jesus Se fez maldito Para que nós Fossemos Abençoados Se você Entendeu Que a maldição Que era sua Foi para ele Você vai entender Que a benção dele Vem para você Então Daniel Você vai orar Por isso Vai orar Para que o povo Seja abençoado E você vai receber A benção E quando ele estiver Orando e abençoando A tua vida Você vai dizer Senhor Eu tomo Posse Eu vou viver Um ano De benção Eu não vou viver Um ano De quebradeira Eu vou viver Um ano De favor De Deus Amém Quantos creem Que Deus É um Deus Que quer abençoar A segunda Que ele pediu Foi Me alargue As fronteiras Literalmente Ele está pedindo Mais influência E mais Prosperidade E oportunidade Deus vai fazer isso Ano que vem É o ano Que as portas Fecharão Mas Deus Você vai pedir Senhor Alargue As minhas fronteiras Você não vai olhar Para você Quando você olhar Para você Você vai sentir O jabez Ah eu sou Um coitadinho A vida Só me ferrou E se você Se lembrar Que você É da linhagem De Judá Porque Jesus É o leão Da tribo De Judá E ele morreu Para te incluir Para fazer parte Da sua família Você vai pedir Senhor Eu quero que o senhor Alargue a minha fronteira Você vai pensar No teu negócio Você vai pensar Na benção Da tua família Você vai pensar Nos teus sonhos Jabez teve coragem Queridos Ele mudou A visão dele Ele falou Eu escolho Não ficar debaixo De um decreto De morte Eu sou da linhagem De Judá E a Lígia Vai orar por isso Vai orar Para que o senhor Alargue As suas fronteiras E quando ela estiver orando Você vai orar junto E você vai pedir a Deus Você vai dar o nome Da fronteira Que você quer Qual é a área Que você quer Querido Às vezes você está Debaixo de uma luta Há muito tempo Mas Deus Quer que você Aprenda A não desistir Da tua benção Porque a gente Está acostumado Hoje Tudo é instantâneo Ora um pouquinho Não deu certo Já não vou mais Às vezes Deus testa o crente Você quer mesmo Quantos querem mesmo A benção O que você faz Para essa benção Você está disposto A brigar por ela Você está disposto A chegar de meia noite Bater na porta Dizer Abre a porta Jesus ensinou Ora assim Seja insistente Como o indivíduo Que vai lá Meia noite Fica batendo na porta Até que ela se abra Deus está dizendo Para você Você está disposto A me buscar Sim querido Porque o ano que vem Você escreve Vai arrochar Para muita gente Mas quem Estiver disposto A buscar a Deus Vai viver O milagre O sobrenatural O favor A unção Que está sobre Javes Então Ali já vai orar Por isso Alarga As minhas fronteiras A Idelani Vai orar Por seja Comigo a tua mão Deixa eu dizer Uma coisa Para você A palavra mão No hebraico É Yad Só que Yad É mão aberta A mão aberta Que cura A mão aberta Que concede Que entrega Que abençoa E o Senhor Está te dizendo Que Ele está Com as mãos Abertas Esta é a oração Dele Seja Comigo A tua mão Aberta Então Idelani Você vai orar Pedindo a Deus Que a mão do Senhor Esteja aberta Queridos Quantos estão precisando De sementes Para Deus colocar Na sua mão Para plantar Porque Deus vai te dar A semente O tempo do Maná Que caía do céu Acabou Maná Só caiu do céu No tempo do deserto Quando eles entraram Na terra prometida O Maná parou de cair E eles tiveram que plantar Essa semente É ideias Inteligência Trabalho Se você quiser ficar em casa Esperando cair do céu Não vai cair Mas se você se dispuser E a luta Deus vai tacar A mão aberta Para dar sementes Para você Então o ano que vem Olha para a pessoa Do teu lado Digo o ano que vem É ano De mão aberta Do Senhor De oportunidades Quantos podem aplaudir O Senhor Fique de pé igreja Aplausos Obrigada.